Vamos falar com ela, a querida Patrícia Abreu, nossa correspondente internacional direto do Chile, toda chique, atualizando as informações e o quadro de medalha em nossos baianos. E aí, minha querida Patrícia, brilhando, toda linda, toda chique aí. Tá fazendo frio, é isso? No telão do QVP. Bom dia, minha querida. Oi, Cazé. Bom dia pra você. Tô chique mesmo, viu? Ó, correspondente internacional, gente. Quando eu imaginei isso. Céuzão tá azul, Cazé, mas tá fazendo 13 graus, tá frio aqui, viu? E o solzinho dá aquela enganada, né, básica. Bom, olha só, eu tô falando aqui ao vivo, à frente do Palácio La Moneda, que é a sede da Presidente da República do Chile. Esse prédio aqui também abriga o Ministério do Interior, a Secretaria-Geral da Presidência e do Governo. Hoje, mais cedo, a gente acompanha a troca de guarda. Que evento lindo, viu? Muita gente aqui participando. É uma tradição que acontece desde 1851. É uma das maiores atrações turísticas aqui e é gratuita. Todo mundo pode chegar, assistir, depois vai embora. Hoje foi emocionante. Teve Frank Sinatra e também teve música brasileira. Vamos ouvir um pouquinho. Vamos agora, então, falar de PAN. PAN, ontem a natação se despediu dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. A Bahia brilhou nesta modalidade. Guilherme Caribe foi um dos destaques deste PAN, dessa edição. Ele conquistou três medalhas de ouro e ontem uma prata. CELINE Bispo já voltou para casa, já está indo para Salvador com duas medalhas na mala. Uma de prata, uma de bronze. E Breno Corrêa, que foi, assim, uma grande surpresa para todos. Na seleção, ele foi convocado de última hora e conquistou um ouro também. Depois da prova, todos os nadadores da seleção brasileira foram para um evento fechado na Casa Brasil. Nós, olha que honra, fomos convidados. Estávamos lá presentes e falamos com os dois. Tanto CELINE, quanto o Guilherme Caribe. Vamos ouvir? Estamos em Las Condes, em Santiago, no Chile. É um bairro moderno, cercado de prédios gigantescos do centro financeiro e com muito verde. Aqui fica o Parque Araucano, considerado um pulmão verde para a cidade. Como estamos na primavera, o lugar está lindo, florido, perfumado. Essa é a localização privilegiada da Casa Brasil durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, que vai até o dia 5 de novembro. De todos os 41 países que têm atletas disputando os Jogos Pan-Americanos, o Brasil é o único a ter uma casa aqui em Santiago. A Casa Brasil tem capacidade para 500 pessoas. A entrada é gratuita. A proposta da Casa Brasil é reunir cultura, turismo, esporte e entretenimento durante os 17 dias dos Jogos. É um ponto de encontro da torcida brasileira. Pô, espetáculo. Espetáculo poder ver cultura brasileira aqui, encontrar um monte de gente. É bem legal. Delícia. Coxinha, bolinha de queijo, cerveja, vocês, samba. Tudo de bom. Muito bom, muito bom, muito gostoso, muito acolhedor. Acho que é um convite aí para os Jogos. Muito legal, muito bem organizado. Publicou muitos brasileiros na casa, então ajuda bastante a gente a se sentir no Brasil. Sempre que eu tenho a oportunidade de matar a saudade do Brasil, eu procuro um evento e eu achei esse bacana. Brasil! É Brasil! Uhul! Uhul! Vocês viram aí, a Casa Brasil é o ponto de encontro dos brasileiros, vocês acabaram de conhecer. E foi justamente lá que ontem a gente acompanhou a festa dos baianos nadadores Guilherme Caribé e Celino Bispo. Vamos ouvir agora sim a entrevista dos dois. Foi uma competição incrível, terminando hoje com muita felicidade e fechando o heavy hoje com chave de ouro, foi bem legal. Faz um resumão do que foi esse pão para você. Meu primeiro pano americano, então minha segunda maior competição que eu já participei, a primeira foi o mundial ano passado. Não dei os resultados que eu queria, mas foi um grande aprendizado para a minha carreira. E voltar nesse pano americano depois do mundial foi bem gratificante. Ter dado os resultados que eu dei com tudo o que está acontecendo, está sendo bem legal. Está sendo, como eu disse, meu primeiro pano americano. Então, voltando com quatro medalhas, três de ouro, uma de prata, está sendo bem gratificante. E é um passo muito grande na minha carreira. Estou voltando para a Bahia com duas medalhas, as duas pelo revezamento. Uma pelo 4% feminino e outra pelo 4% feminino. E uma foi bronze e outra foi prata, né? Bate emoção quando você pensa em tudo o que você viveu aqui. Ah, demais. E está voltando com duas medalhas também. Infelizmente, não foi pelas provas individuais, mas pelos revezamentos também já está valendo, né? Está levando no peito duas medalhas. A internet está bem movimentada pelos Jogos Pan-Americanos. E a gente vai estar torcendo de lá de Salvador, vou estar mandando minhas energias positivas para os baianos aqui. Valeu, Céline. Valeu, Caribe. Caribe, inclusive, hoje já voltou para os Estados Unidos, que ele está morando lá. Bom, teve o baiano também no surf ontem. Carlos Bahia ganhou a bateria, viu? E já tem medalha garantida. Hoje, o dia é todo dedicado ao boxe, minha gente. Os seis baianos que estão competindo vão lutar hoje. Quem está, neste momento, nos ringues é a Tati Chagas. E os combates seguem aí ao longo do dia. Às 11h45, Bia Ferreira, que já se garantiu nas Olimpíadas de 2024, quer o ouro dela também aqui no PAN. À 12h15, tem Vivi Tanque, entra em ação. À 14h45, tem Keno Marley. Às 6h15 da tarde, vai ter Bárbara Santos, a Braba. E para fechar a quinta-feira do boxe, Vanderlei Holyfield sobe ao ringue às 7h45. Informação quentinha, hein? Fresquinha. Sabe o que aconteceu nesse momento? A Tati Chagas acaba de ganhar a medalha de prata garantida e já garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de 2024. Bom, amanhã começam as competições de canoagem, que todo mundo sabe que a gente também é bastante forte. A gente, inclusive, esteve lá em Ubaitaba mostrando a galera treinando no Rio de Contas. Na sexta, iniciam as regatas com Juliana Duque e Rafael Marques na classe Snipe. Maratona aquática no dia 19 com Ana Marcela. Casé, volto com você. Obrigado, um beijo para você, viu? Bom trabalho aí, Patrícia, Pati. Um abraço também, Davi, toda a equipe. Um beijo, minha querida. E os esportes aquáticos, como a natação, são disputados nos Jogos Pan-Americanos em Santiago. Aqui na Bahia tem espaço gratuito para quem quer entrar nessas modalidades. Braçadas, braçadas e mais braçadas. Uma jornada longa, de muita dedicação. Não falta força, não falta vontade, na verdade. Vontade de querer fazer as coisas. Esse é o caminho de quem sonha ser um campeão das águas. Aqui na Piscina Olímpica da Bahia, crianças, jovens, adultos e idosos têm a oportunidade de se destacar nas modalidades aquáticas. São aulas de natação, polo aquático e nado artístico. E tem atleta baiana embarcando para o Pan-Americano no Chile em busca da medalha. Oferecimento Governo do Estado, Bahia, Terra da Liberdade.